Aô! 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 Lugão! Cadê ela? Cadê ela do lado? Várias esquinas! A doida! Mente de amor Procurei remédio Uma vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul Mas é que quando a noite Vai se agudir santo O clarão da autora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Eu bebi Eu bebi demais Que não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Dinamo da noite Dinamoate azul Dinamoate azul Centenas de Centenas de casos Deixaram-se 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 em 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 O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Aquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Aonde foram Tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer A um mês com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se a meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vá com Deus Sejas feliz Feliz com o seu amado Tens aqui Um peito magoado Que muito sofre Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Que ainda Que ainda Que nunca houve Que ainda Que ainda Que ainda Posso ajudar Para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume terra Que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo cumprindo Já esteve grudado em nosso suor E quando a gente ama E não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo cumprindo Já esteve grudado em nosso suor E ao ver o avião subir No espaço subir Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Já comprei passagem Para ir embora Só me desce agora Apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui mais não Levo comigo Este amor desfeito Solidão despeito E cruel desgosto Avião das nove Partirei chorando Vou deixar quem amo Nos braços de outro Ao chorar lhe darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumido Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Quem bebe cachaça Dá um grito aí E ao chorar lhe darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero verdade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir E ao ver o avião subir No espaço sumido Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem A dor dos espinhos Que a minha vida tem E ao ver o avião subir E ao ver o avião subir E ao ver o avião subir As lágrimas banham O meu rosto no pranto sem fim Sendo na cama E fico sozinho no quarto Nem a saudade maldita Se aposta de mim Levanto o bolo Guarda a roupa E ato as portas E a dor dos espinhos Olhei com a luz A ver o avião E o outro se fechou Aí então Desespero Toma a minha calma Eu saio da rua E a fé virou Jora em silêncio Ao sentir minha dor Deus Ó Senhor Poderoso Eu me faço perdido Mande uma livre vez Coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Vou enclarecer Como arma fecho Bebe um mil beijo Ele manda a morte Sofreu o velho Depende do ar da louva E abre as portas Eu vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então dizeram Como a minha calma Eu saio da rua E até minha alma Fala em silêncio Eu senti minha dor Deus, ó Senhor, do Deus Eu me faço um perdido Mande um alívio Coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Vou enclarecer Como eu padeço Bebe um mil beijo Ele manda a morte Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu De bruçar De bruçar na solidão do coração Olhar nos olhos Teus Me amar imaginando Tua boca E tocar os céus com Suas mãos Acariciar Acariciar e assumir Ao saber Ao saber te amo Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você Tudo em você me atar Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Tô Tô Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir Que eu sou você Na madrugada fria Que eu sou você Onde o medo O receio O que é que eu vou fazer Eu não sei Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atar Sabe, eu não posso sufocar meu sentimento Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama esse amor quer muito mais Qualquer dia desse alguém vai levar meu corpo em sua casa Para que você abrace os meus vestes da última vez Já estou ouvindo você me gritando e pedindo desculpas Pedindo perdão por todas as coisas que você me fez Andei pelo mundo feito vagabundo tentando esquecer-te Mas, infelizmente, a todo momento te via, querida Agora voltei pra esse lugar e aqui eu me vivo E lhe ofereço um restinho de vida Aqui nesta casa onde era minha Fui mandado embora E o amor de Deus pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Cresçam sempre unidos Despede cantando quem morre te amando E quem foi seu marido Aqui nesta casa onde era minha Fui mandado embora Pelo amor de Deus pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Cresçam sempre unidos Despede cantando quem morre te amando E quem foi seu marido Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Deixa e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sengoso Feito um cão sengoso Ai, 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 descreventa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 nesse outro é pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descreventa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração Ei, cadê aquele amor? Que um dia me jurou Me diga, por favor Me diga, por favor Cadê aquele amor que a gente não te vejo Não te vejo Nem matar meu desejo Beijar a minha boca Adoro você louca Tirando minha roupa Cadê aquele amor? Cadê aquele amor? Vem, me diga, por favor Cadê aquele amor que a gente tanto amou Não, não tem explicação Era grande a paixão Era grande a paixão Porque me abandonou Eu já vi você chorando Eu já vi você chorando Amando e delirando Toca de prazer Eu já senti seu corpo colado em meu corpo Amando pra valer Eu já senti seu corpo colado em meu corpo Amando pra valer Ei, cadê aquele amor? Ei, cadê aquele beijo? Faz tempo que eu não te vejo Nem matar meu desejo Beijar a minha boca Adoro você louca Tirando minha roupa Cadê aquele amor? Vem, me diga, por favor Cadê aquele amor? Cadê aquele amor que a gente tanto amou Não, não tem explicação Era grande a paixão Porque me abandonou Eu já vi você chorando Amando e delirando Toca de prazer Tchau 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 Tchau